Ah, agora eu tenho de novo revistas em quadrinho na banca, que sensacional, isso mesmo! Fala pessoal do canal, agora Oliver Queen de volta às bancas, personagens que eu gosto muito, com visual voltando ao normal, com revistas voltando às suas origens, com material muito legal, e tá na banca, Arqueiro Verde, volume 1, custando R$19,90, com 132 páginas de quadrinho, com papel WC, tapa cartão, trazendo aqui Arqueiro Verde, Green Arrow Rebirth, número 1, e Green Arrow de número 1 a 5. Material já dessa fase DC Renascimento, ou DC Rebirth, trazendo a nova fase do personagem. Mais uma das edições que vai sair encadernado, e que bom que a paninha tá seguindo esse formato. Eu sou um grande defensor das mensais, vocês sabem, pra quem acompanha o canal, sabe que eu defendo muito aqui, as mensais, e que a gente continue lendo, comprando, e que sejam publicadas revistas mensais como estão sendo, do Batman, Giga da Justiça, Mulher Maravega, Superman, e edições fininhas, 52 páginas, uma coisa linda, maravilhosa e tudo mais. Mas não é pra lançar só desse jeito, concordo, e acho que a escolha editorial da Panini é muito acertada. Lança esses grandes carro-chefes na revista mensal, que a gente acompanha todo mês, afinal de contas não tem como não ter todo mês Batman e Superman na banca. Mas alguns personagens podem sim sair nessa versão encadernada, que é uma versão que é divertida. Lógico que você olheu um arco inteiro, ou olheu uma sequência grande de histórias, que geralmente tem em torno de seis edições, cinco a seis a sete edições em cada um desses encadernados, é sempre bom, a fluidez é muito boa. Então acho que a união desses dois formatos é a melhor coisa, o melhor cenário possível pro mundo dos quadrinhos. Os grandes carro-chefes em suas revistinhas fininhas, 52 páginas, e as revistas agora com outros personagens, que não são os super monstros, saindo em revistas encadernadas a cada dois, três meses, que é um tempo suficiente de reunir material. Afinal de contas, a maior parte dos grandes títulos da DC nesse momento são quinzenais nos Estados Unidos. Então em três meses você junta aí seis edições, junta um arco, e consegue lançar mais um encadernado, que é uma coisa boa. Tem um lado ruim também disso, e que pode ser sentido já em algumas histórias de todos os personagens, tá? Que são duas coisas. O primeiro são roteiros que acabam ficando corridos demais, ou com encheção de linguiça demais. Pelo seguinte, algumas histórias acabam se tornando ali, ah, ela tem que acontecer em seis edições, que duram só três meses. Às vezes o negócio fica corrido ou arrastado demais, tem um pouco de coisa estranha às vezes, mas nada que realmente comprometa a qualidade das histórias até o presente momento. Uma outra coisa que sim, pode comprometer, na opinião de alguns, que na minha me incomoda um pouco em alguns casos, é a mudança de artistas dentro do personagem. Afinal de contas, os roteiristas podem conseguir trabalhar dentro do cronograma de lançar uma revista a cada 15 dias, mas os desenhistas não conseguem dar conta desse trabalho. Por conta disso, as revistas estão tendo trocas de desenhistas ao longo das edições. Algumas edições têm dois, três desenhistas dentro da mesma história, o que pra mim é algo assim, meio incômodo. Outras revistas têm trocas a cada número par e ímpar, como é o caso da Mulher Maravilha, o que acaba mesclando um trabalho interessante com visões diferentes em tempos diferentes na história. Já em Arqueiro Verde, nós temos uma troca drástica, talvez a mais drástica de todas as edições que eu li até agora. As três primeiras edições, a Rebirth, a número 1 e a número 2, são desenhadas por um artista, o Otto Schmidt, e as edições 3, 4 e 5 são desenhadas pelo Juan Ferreira. Dois desenhistas, cara, que na minha opinião têm muito talento, são artes bem interessantes, eu particularmente gostei muito das duas dentro da revista, e pra mim não comprometeu nada, obviamente. Mas é gritante a diferença de um trabalho pro outro. E isso vai gerar alguns comentários, vai gerar algumas críticas negativas, com certeza, em cima disso. É aquilo, pra mim não compromete em relação à qualidade da história. Eu só gosto de desenhistas fixos por um determinado período, pra... eu acho que deixam a revista com uma certa cara, deixam a revista com um certo visual, e eu curto isso. Mas é a nova proposta, estamos em 2017, também não adianta eu querer ficar chorando por conta disso. Mas preparem-se, porque a arte da revista realmente vai mudar, e drasticamente, ao longo da edição. A gente começa aqui, com Arqueiro Verde Rebirth, cara, que vai dar início já ao arco de histórias, que vai engrenar a partir da edição número 1, e vai seguir aí, ao longo das 5 edições seguintes que tem dentro dessa revista aqui. O roteiro do Benjamin Peirce flui de maneira agradável, é uma história bem interessante, divertida, com bastante ação, e que nos retoma de volta a essência do Arqueiro Verde, de ser o bilionário, o filantropo, o cara que tá ali numa divergência engraçada, curiosa, porque ele é um bilionário, mas também é um cara que busca a igualdade social, ele tenta ali ajudar os pobres, dizer que é contra o sistema sendo o sistema. E isso é mostrado aqui na revista de maneira interessante, e essa dicotomia desse personagem é bem interessante. E, finalmente, eu posso estar sendo injusto dizendo que isso não tava sendo trabalhado. Afinal de contas, tem materiais muito legais do universo do 952, inclusive eu comprei recentemente um encadernado que eu ainda não gui. Sei que tem coisas boas, saíram coisas boas do Arqueiro Verde, mas não sei se eles estavam seguindo essa essência do personagem. Mas uma coisa que é inegável, e que faltava muito dentro do contexto 952, era o casal Arqueiro Verde e Canário Negro. E, finalmente, a gente tem a união desses personagens de novo, desde o início desse arco. Então, é muito bom essa aproximação às origens do Arqueiro, e a volta da Canário Negro, que é uma personagem tão legal, e esse casal sempre funcionou tão bem, é um casal tão interessante, tão bom dentro do mundo dos quadrinhos da DC, e a gente tem eles de volta, finalmente. Então, na primeira edição, a gente acompanha um misterioso sumiço de moradores de rua, que começam a despertar o interesse do Oliver Queen, do Arqueiro Verde e da Canário Negro. Eles acabam descobrindo que existe algo muito mais maléfico por trás desses simples desaparecimentos. A partir daí, essa investigação vai tomar rumos imprevisíveis e muito maiores do que simplesmente desaparecer um mendigo, um morador de rua, e a gente vai descobrir alguns planos de escala global. Por que não? A gente também tem a inserção de um novo grupo de vilões bem interessante, cara, com uma proposta legal, tem muita coisa boa, alguns mistérios, algumas coisas bem legais sendo desenvolvidas nessa revista, e acaba que é uma revista muito agradável. E vou te dizer que esse Encadernado, assim, foi uma das coisas mais legais que eu li recentemente. Dentro do contexto de 9,52, eu acho que o fato de você ler seis edições de uma vez, ler um Encadernado, é sempre um ritmo diferente de ler as revistas mensais. Você tem a noção de um todo de uma vez. Mas, cara, isso aqui é uma das coisas mais legais que eu estou lendo de DC Rebirth. Já estou aguardando com muita ansiedade o próximo volume, porque além de ter se desenvolvido muito bem ao longo desse volume, a gente tem uma deixa bem legal para a próxima. Então é uma revista muito, muito legal mesmo, e acho que vale uma conferida. Voltando à questão da arte dos dois artistas aqui, o Otto Smith tem uma arte muito cartoon. ele desenhou aquela minissérie Saga de Korvaki, de Guerras Secretas, da Marvel. É uma arte que lembra, talvez, o desenho da Liga da Justiça. Não propriamente igual, mas é uma arte com um traço realmente diferenciado. Eu estava gostando muito da arte dele, tá? E acho que é uma arte que funciona, pode servir para o contexto do quadrinho, é uma arte legal. Ele mesmo é responsável pelas cores. Eu estava me divertindo e estava dentro daquela arte. Depois a gente vai para o Juan Ferreira, que era um cara que estava desenhando muitas capas de quadrinho, principalmente do Hellblazer. Depois ele entrou nas capas do Esquadrão Suicida e até começou a desenhar algumas edições. É um cara que também tem um trabalho relativamente novo no mercado. Mas a arte dele é sensacional. É uma arte muito mais detalhada, muito mais realista, muito bonita e valoriza demais o trabalho do roteiro. Acaba que a revista tem duas narrativas visuais muito boas e completamente distintas. Eu gostei muito de ter a oportunidade de ver o Arqueiro Verde, de ver o desenrolar da história nessas duas artes tão diferentes. Mas é aquilo, a revista não tem uma identidade própria. Ela está dividida entre dois. Pode ser que na próxima edição já esteja outro desenhista. Eu não sei, porque eu estou só especulando. Eu não leio e não acompanho exatamente como está sendo publicado nos Estados Unidos. Então pode ser que no volume 2 a gente tem uma troca. Ou volte, ou ata, sei lá. Mas são boas artes, tá? Acho que nenhuma das duas deixa nada a desejar. E junto com um ótimo roteiro, Arqueiro Verde é... Uma das melhores coisas que você pode ganhar na banca atualmente. Vai lá e compra a sua... Que coisa horrível, cara. Eu brincando com o bonequinho, fazendo uma voz que não tem nada diferente da minha. Mas acontece nessas tentativas aqui de fazer alguma coisa diferente. A gente faz essas coisas ridículas aqui no canal. Tá bom? Então foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Espero que você compre esse negócio aqui. Que é muito foda. É um material de primeira qualidade mesmo, cara. Muito bom. Arqueiro Verde está na banca e é incrível. Deixe seu comentário, deixe seu like. Escreve aí o que você achou da revista, pai e tudo mais. Deixe aí tudo escritinho. Para a galera nova, muito bem-vindos. Venham ver os outros reviews. E acompanhe a gente pelo Twitter, Instagram e Facebook. Os links estão lá embaixo, tá bom? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima. Tchau.